Além dos sintomas que você conhece de diabetes, muita sede, muita urina, a pessoa vai muito no banheiro, emagrecimento, existem outros sintomas que eu vou falar nesse vídeo que são decorrentes do aumento da glicose, o aumento do açúcar no sangue e podem sim indicar que essa pessoa é diabética. O número 10 mata muito e mata de maneira súbita. Disparado é o item que mais mata e você não pode pular esse vídeo sem saber disso. Bom, no Brasil cerca de 7% da população é diabética, em Portugal esse número sobe para 10%, só que no Brasil existem milhões de pessoas que têm diabetes e não sabem que tem a doença, cerca de 7 a 8 milhões de pessoas, é muita gente. Então vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 5 mil likes, cada like que você der, você ajuda o vídeo a ser distribuído, cada vez que você curtir vai ser como se fosse um diabético a mais avisado e as pessoas precisam saber. Então deixa sua contribuição e dá um like no vídeo. Primeiro sintoma, infecções dentárias. Se você tem infecções nos dentes, na gengiva, se você tem periodontite, que é a inflamação do periodonto, as estruturas que suportam o dente, como ligamento periodontal, semento, osso, se você tem doenças dentárias, você precisa investigar o diabetes. Você precisa investigar se você não está com uma taxa elevada de glicemia, de açúcar no sangue. A periodontite, por exemplo, aumenta em 3 vezes o risco de algumas doenças, como ataque cardíaco, infarto, aumenta muito. Então é muito significativo e você precisa investigar se você tem infecções dentárias. Número 2, infecções do trato urinário. Porque quando o açúcar está muito alto, os rins podem eliminar a glicose. É uma maneira que o corpo compensa isso, compensa de maneira parcial. E com a saída de glicose pela urina, favorece a proliferação de certas bactérias. Então infecções urinárias, principalmente infecções urinárias de repetição, são um sintoma de diabetes. Aproveitando o gancho aqui, ainda no item 2, todas as infecções bacterianas aumentam, como pneumonia, infecções na pele, infecções na boca. Porque com o aumento da glicemia, as células de defesa ficam prejudicadas. A função das células de defesa fica prejudicada. Elas não conseguem agir da mesma forma. Os glóbulos brancos não têm a mesma efetividade. Então além de infecções do trato urinário, infecções urinárias de repetição, também outras infecções bacterianas podem ser um sintoma de diabetes. Número 3, cansaço. Pessoa que está sempre cansada, sem disposição, pode ser um sintoma de diabetes. Por quê? Porque a glicose fica muito alta no sangue, a glicemia fica muito alta, só que você não consegue aproveitar essa glicemia. Por que isso? Tanto no diabetes tipo 1, quanto no tipo 2. Porque a insulina não consegue ter a sua ação. Se for diabetes tipo 1, você não vai ter insulina, então ela vai ficar muito alta no sangue e o corpo não vai conseguir pegar essa glicose, que você precisa para ter energia, e colocar dentro dos músculos, dentro dos tecidos, porque a insulina não vai ter ação. No diabetes tipo 2, isso também vai acontecer, só que o mecanismo pelo qual acontece é diferente. Você até vai ter insulina, só que o hormônio vai estar resistente. Então, o seu corpo não vai conseguir aproveitar de maneira adequada também essa energia, e você pode se sentir cansado. Esse é o nosso sintoma número 3. Número 4, infecções fúngicas. Tanto infecções pulmonares, quanto infecções de pele, infecções genitais, também podem aumentar decorrentes do aumento da glicemia. Por que elas aumentam? Porque também as nossas células de defesa têm dificuldade de combater as infecções fúngicas, inclusive infecções graves. Então, se você tem infecções fúngicas na pele, por exemplo, você tem sim que investigar o diabetes para saber se não é por causa que o seu açúcar está muito alto, isso causa um prejuízo, favorece as infecções fúngicas, favorece a proliferação dos fungos na sua pele e também em outros órgãos. Sintoma número 5. Fome. A pessoa que tem diabetes, que tem o aumento da glicose no sangue, sente muita fome, dá muita vontade de comer. Por quê? Porque o seu corpo não percebe que você já está alimentado, porque o açúcar não consegue ir para onde ele deveria ir. A energia não vai para onde deveria ir. Isso causa muita fome. Você tem aquela sensação que sempre precisa se alimentar, sempre precisa comer mais, porque o seu corpo não está aproveitando a energia da devida forma. É diferente de outros tipos de fome. Por quê? Porque você come e mesmo assim fica com fome, ainda quer comer mais. Então, no linguajar médico, nós chamamos isso de hiperfagia. Então, hiperfagia, o aumento excessivo da fome, é também um sintoma de diabetes. Número 6. Muita atenção para esse item aqui, que é sobre a visão. O diabetes a longo prazo pode causar retinopatia diabética. A curto prazo, que é o que eu estou falando aqui, no diagnóstico, também pode alterar a visão. Pode causar visão turva. Inclusive, quando eu faço diagnósticos, eu pergunto para os pacientes, e muitos falam que tiveram sintomas visuais. Se você tem o diagnóstico de diabetes e teve algum sintoma visual, visão turva, coloque aqui nos comentários. É importante para as outras pessoas lerem e ver que isso realmente procede, que isso realmente é verdade. Porque a glicose, a molécula de glicose, consegue puxar a água para perto dela. E isso pode alterar a nossa visão. Não somente a retinopatia diabética, que é uma complicação crônica do diabetes, mas também a curto prazo, complicação aguda. Você pode ter dificuldade de enxergar visão turva por conta do aumento do açúcar no sangue. Dormência, chamada neuropatia diabética. Pode alterar a nossa sensibilidade. Você pode ter uma sensação de formigamento, principalmente nas pernas. Algumas pessoas relatam isso como sendo uma queimação. Uma das principais causas de queimação é o diabetes. Porque ele altera os neurônios, altera a sensibilidade dos neurônios. Então, você pode sim ter queimação, formigamento, diminuição da sensibilidade. Na fase inicial, muitas vezes o paciente tem uma alteração muito pequena, que só pode ser vista no exame físico. O médico tem um aparelhinho chamado monofilamento e consegue testar isso, tocando em regiões específicas dos pés dos pacientes. Mas, dormência, formigamento, sensibilidade... Você, obrigatoriamente, tem que investigar diabetes. Porque pode ser um sintoma de açúcar alto no sangue. Pode ser um sintoma de diabetes. Tema de muitas perguntas, muitos comentários. Pessoal, o diabetes pode causar impotência sexual. Pode diminuir a libido. Então, é verdade. Isso acontece por dois mecanismos. O primeiro é que pode ter uma alteração vascular, secundária, aumento do açúcar no sangue. O que seria uma alteração vascular? Diminuição do aporte sanguíneo para aquele local. O segundo mecanismo é que o diabetes pode alterar os hormônios. Então, pode ter uma diminuição da testosterona, por exemplo. Pode diminuir a produção de LH, FSH, que são fundamentais para manter a nossa vitalidade e a fertilidade. Então, o diabetes é, sim, uma causa de diminuição da libido. O açúcar alto no sangue pode fazer isso. E é verdade. Para todo mundo que perguntou, está aí a resposta. E essa é a explicação do porquê acontece. O diabetes pode alterar a capacidade do seu corpo de cicatrizar as feridas. Elas podem ficar abertas por um período maior. Inclusive, podem infeccionar. Por quê? Porque com o açúcar mais elevado, o seu corpo vai ter essa dificuldade. Não vai conseguir cicatrizar da devida maneira. Então, se você tem feridas que não cicatrizam, ou se até mesmo notou que as feridas estão demorando mais para cicatrizar, você tem que procurar ajuda para saber se pode ser o diabetes. Número 10, é aquele que eu falei que mata muito. Eu coloquei esse item aqui para chamar a atenção de você. Porque se você está acompanhando esse vídeo e não tem nenhum outro sintoma, aliás, não sente nada, você tem que saber que a maioria das pessoas que têm diabetes são assintomáticas. Não tem nenhum sintoma. Muitas vezes, o primeiro sintoma vai ser um sintoma grave, como um ataque cardíaco, um infarto, um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. E você vai ficar com sequelas. Então, não é porque você não sente nada que você não tem diabetes. Essa é a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo. Porque isso é muito perigoso. Mesmo que você esteja aparentemente saudável, sem nenhum sintoma, não sentiu nada disso que eu falei, você precisa fazer os exames de rotina para saber se você tem diabetes. E a diabetes é uma doença que pode ser silenciosa. Aliás, na maioria das vezes, no início, ela é silenciosa, ela é assintomática. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Se já for, ative o sininho de notificações. É muito importante que você marque todas as opções para sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube vai te notificar. Ele vai te avisar sempre que tiver vídeo novo no canal. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. Foi um vídeo que eu fiz com as 10 melhores frutas para diabéticos e também com as 5 piores. Eu fiz um ranking e classifiquei as frutas. Também é muito importante que você tenha essa informação. E é esse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Um abraço!